Olá, uma pergunta que eu posso responder hoje é a seguinte. Existem tumores benignos dentro da coluna? Sim, claro. Por quê? A coluna é constituída por osso, por cartilagens e por estruturas neurológicas, a medula e os nervos. E qualquer dessas estruturas é possível que se desenvolvam tumores benignos. Então, tumores tipo ependimoma, astrocitoma, choanomas, meningiomas, osteomas, são tumores benignos que podem se alojar na coluna ou dentro onde estão as estruturas neurológicas. Felizmente, esses tumores podem ser tratados cirurgicamente e a grande maioria dos pacientes nós podemos curar exatamente porque são tumores benignos que estão alojados na nossa coluna vertebral. Obrigado.